Oi gente, hoje eu vim trazer duas dicas para a gente passar por esse momento onde as orientações são para que fiquemos mais reclusos. Então eu vou começar com a dica da leitura, mas não sou eu quem vou dar não. Eu trago aqui comigo a escritora Gorete Dias, que tem alguns trabalhos na editora Santuário. Gorete, você pode falar para as pessoas de casa como que a leitura pode ajudar nesse momento? Sim, é um momento super oportuno. Aquela família que está reunida, a contação de histórias para a criança, ela é rica. Não é rica porque não só a contação de histórias, mas os conteúdos que vão levantar essa conversa. Oportunamente, eu já posso sugerir a Bíblia para a criança da editora Santuário, a Missa para a criança da editora Santuário. A Bíblia, ela já traz introduções do dia a dia da criança, em que a família já pode conversar. Ela levanta temas e a criança já pode fazer toda uma trajetória pessoal e na história da Bíblia. E esse é o momento em que a família está junto. Então, vamos ver para esse lado, né? Estamos unidos, deixa o celular um pouco de lado. Sim, sim, sim. Pega ali os livros. É um momento também de catequizar, de juntar as crianças, conversar, trocar ideias. E as palavras, elas são muito bem-vindas num momento como esse, né? São reconfortantes. Muito reconfortantes. E também, assim, a própria criança, ela vai poder criar suas histórias a partir dos livros, né? A contação de história é um rico instrumento para a família e para a criança. E agora, que oportunamente está havendo as missas pela televisão, nada melhor do que comprar, né? Para adquirir o seu Missa para a criança da editora Santuário e ir acompanhando através da televisão com a sua criança. Olha que momento maravilhoso. Dê uma dica de como nós podemos contar histórias ou até ler livros para a criança. Tem que ter um jeitinho especial ali? Tem. Eu acho que é a emoção. A emoção é o grande ponto. Se a mãe não tiver muita prática, ela vai começar a leitura através de livros. Mas sempre pedindo à criança para interagir. Ou seja, o que você acha? Você já passou por essa situação? Aí fica muito rico, não é? Caso contrário, a mãe tenha também uma facilidade, ela pode contar. E também é a hora de contar as histórias da própria família. De resgatar as histórias de vida. Como chegou o vovô? Quais são as histórias que tem sobre a vovô? E uma maneira de colocar essas histórias aí, de expandir a imaginação é desenhando. Por isso que agora eu vou conversar com a ilustradora. Muito obrigada. Eu agradeço. A ilustradora que, por sinal, ilustrou livros seus aí, lindos, maravilhosos, que é a Verusca. A Verusca, muito obrigada, viu? Obrigada. E você veio trazer aí dicas para pessoas de casa, de como elas podem usar esse momento para desenhar. Você vai ensinar um desenho simples hoje para a gente, que pode ali fazer o vovô com os netinhos, né? É, porque o desenho ele é uma brincadeira, né? Desde cedo é assim. Ele é para... As primeiras traças que a gente começa a fazer são muito pequenas, né? Então, a gente desenha sempre aquela casinha com a arvorezinha e o sol, né? Hoje eu vou trazer coisas que podem ser feitas com objetos de casa, certo? Porque existem técnicas para desenhar, né? Isso. Então, você vai ensinar aqui com duas coisas simples. É, que pode ser feito com um copo e um pires, certo? Um copo e um pires. Um copo e um pires, todo mundo tem em casa. Ok. Então, vamos desenhar. Ok, eu vou ficar melhor aqui. Qual a posição que é melhor? Qual a posição que fica melhor? Porque eu desenho para cá, assim. Pode ser assim mesmo? Pode. Ok, vamos lá. Então, você está usando o copo para fazer um círculo? Isso. Quem tiver uma certa habilidade pode fazer a mão livre. Pode fazer o círculo completo. Isso. O copo e o pires vão ser para facilitar. Quem não sabe, fazer um círculo completo, certo? E é isso. Pega ele. E o círculo maior, que no caso é que ela está usando... O pires. O pires, mas pode ser um CD, enfim. Os círculos que você estiver em casa. Aí, então, o que vai sair é o Divino Espírito Santo. Isso. Ah, então, acho que eu já estou entendendo. Ah, você vai usar o pires também para fazer a asa, gente? O pires, sim. Simples, hein? Nós podemos usar ele... Se encosta aqui... E faz meio círculo para as laterais também. Isso. Afasta só um pouquinho para o pessoal de casa ver como que está sendo. Gente, então, olha. Círculo maior, menor, tudo ali com o pires e o copo. Tudo com o pires e nessa parte de baixo... Olha, que interessante. Também meio círculo, certo? Então, a partir daqui... Sim, e aqui também. A gente pode trocar de lápis... Para dar uma cor. Para dar uma cor diferente. A partir daí... Interessante. A gente completa. Faz umas voltinhas. Olha que lindo. Faz outras voltinhas. Não sei se está muito certinho, porque eu estou desenhando de lado, mas... Não, mas o básico aí, que é esse truque do pires, a gente entendeu bem. Isso. Porque a base maior, o desenho mais complicado sempre é o entorno, né? A parte mais... A estrutura dele. E tudo isso pode ser feito com objetos de casa. Pratos, copos, pires. Certo? O olhinho... E aí se pode colorir em cima dele. E depois é só trabalhar em cima desse desenho. Pintando, colocando glitter. É. Usando a criatividade. Fazendo colagens, colorindo com lápis de selo, hidrocor. O que for, o que for. Certo? Interessante. Papéis picados, colados em cima dele. Outra opção também, Verusca, esse trabalho lindo seu, aqui, olha, que é um livro para colorir. Que colorir, gente, não é só coisa de criança, não, viu? Muita gente sabe que isso já até se tornou moda por um tempo, mas tem gente que não abandonou esse hábito e ainda tem. E olha que lindo, esse é todo temático, né? E Nossa Senhora, parecida. É muito bonito. Só para vocês terem ideia. Então, é uma coisa assim que você vai pintando ali um pouquinho por dia, bem terapêutico, tem que ter paciência. E vai ficando lindo, né? É, eu acho que como esse é um momento em que todos estão tendo que aprender a ter paciência. Sim. Então, esse livro, ele é um misto de pintura, em que você colore algo, em que você se concentra em algo, com as orações também. Porque ele é cheio de orações. Então, é algo que eu amei fazer e sempre falo dele com muita alegria. E a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. É de grande valia para o pessoal que está em casa agora procurando uma nova alternativa. Eu fico por aqui, gente. Muito obrigada pela companhia. Olha só. Eu que agradeço.